Danilo, todo mundo toca essa música e pergunta se sou de Minas, não tem nada a ver. Mas dá pra confundir, né? Dá pra confundir, mas é mineiro porque meu bisavô era mineradora e todo mundo veio com mineiro. Eu sei que não tem nada a ver. Mas você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo mesmo. É mesmo? Eu sei, é muito triste, não tem nada a ver. Eu juro que eu achava que você era mineira. Tem gente que me encontra super feliz, caramba, eu também sou de Minas. Começa a contar histórias, você fala, amigo, não. Mas mineira é sobrenome mesmo. É, sobrenome. Sobrenome, que doideira. Eu podia jurar, velho, eu tinha conhecido há um tempo. Pois é. Todo mundo... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pô, olha aí, muito bem. Olha aí. Ah, que amor! Ele só estava aí. Cuidado que esse não é o Léo Lind, é o Fred. Eu vi que estava gostoso esse sofá. Ah, olha aí, que isso, cara? Isso é um programa de família. É, desculpa, desculpa. Eu não vou deixar você beijar a minha convidada. Por favor, traz um sofá aqui para a Aline, tá certo? Muito bem. Tá bem, amor? Tô ótima. Tá agitada essa... Olha aí, lembrando, enquanto a gente muda o sofá, lembrando que esse foi mais um susto aqui, porque a Aline é a estrela do episódio dos Exterminadores do Além, que vai começar já, 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 terminando esse programa. Você vai ver a Aline Mineiro dando entrevista aqui e já, já, você vai ver ela atuando no segundo episódio da série Os Exterminadores do Além, já, 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 já aqui. Agora sim, quer beber alguma coisa? Eu posso te sentir nas calas. Quase. Eu vou beber, tá? Só um minuto. Ó, lembrando que esse é o segundo susto que a Aline toma aqui desde que... Tá bom? Ninguém sabe, mas eu já vou adiantar. Ela chegou aqui agora há pouco e parou no corredor ali a pedido da nossa produção pra fazer um vídeo. E aí ela foi atacada por uma entidade maligna, mas tudo bem que os Exterminadores do Além estavam aqui para protegê-la, tá bom? Já, já, vocês vão ver outro susto da Aline aqui. Pô, você acabou... É um recorde, dois sustos seguidos no programa. Ufa! Eu te chamei, né? Nós nos chamamos, a produção te chamou pra fazer Os Exterminadores do Além, o personagem. E é uma série que põe terror e comédia, certo? Sim. Mas é mais comédia com terror, enfim, você é atriz mesmo. Você não é igual eu, igual o Léo, que fica... Ela tem DRT. Que vai lá e fica forçando a barra... Exatamente. Porque tem que fazer, certo? Exatamente. A gente dá aquela... Igual agora. Você é o Fred ou é o Léo? Agora eu tava fazendo uma interpretação assim, light, pro pessoal de casa pegar. Pro pegar, mas agora você é o Léo ou o Fred? Agora eu tô Léo, se eu entrar no Fred é diferente. Como que é o Fred? O Fred, ele fala assim. Ah, é isso aí, olha que puta... É isso, o Fred com a câmera, o Fred com a câmera é assim. Não me confunda com o Léo Léo. Puxa, puta ator, tá vendo? É um puta ator. Mas você é atriz mesmo. Aí pra fazer uma série igual essa, tem que ter um trabalho de atriz ou como é palhaçada vai qualquer coisa? É que no caso, eu até tinha comentado com o Léo que foi uma escola ali trabalhar com vocês, né? Eu aprendi muito na questão da... Sempre ali na hora vocês estão inventando piada a todo momento, a rapidez, o pensamento. E eu fiquei mais com a Amanda dentro do texto, fui estudando mais o texto, criando a Amanda e deixei ela mais um padrão. E quando eu cheguei ali, vocês totalmente soltos, vocês improvisavam muito em cima do texto, falei, opa, me senti em casa. Foi legal, mas a Aline tem um puta timing de comédia. Foi bem legal fazer com você o episódio. Não, eu adorei, aprendi demais, demais. Sou muito grata pelo convite de verdade. Como atriz, vai somar extremamente na minha carreira.